Hoje é comemorado o Dia Mundial da Atividade Física e quando o assunto é exercício, não existe idade ou lugar. Fomos acompanhar no ginásio da pista a equipe de vôlei adaptado, que treina forte para a disputa dos Jogos Municipais dos Idosos. Os jogos serão disputados em agosto, dentro da programação Araraquara 200 Anos. A atividade física é muito importante para a saúde de todo ser humano e ajuda na nossa integração. A primeira coisa é a atividade física, eles se mexerem um pouco, o deslocamento, a percepção, tempo e espaço, lateralidade, coordenação motora e a sociabilização, integração de todos. Falamos com alguns atletas que destacaram a importância da prática esportiva na terceira idade. É fundamental para a saúde, principalmente, a integração, a amizade, isso faz com que a gente tenha mais motivação para a vida, principalmente as pessoas que já aposentaram e não têm atividade. É fundamental que se faça um esporte para integrar mais. Olha, eu acho que o esporte é muito importante para a gente se ativar mais, para a gente estar com a memória em dia, com a força em dia, para a gente se ocupar, ocupar a mente, ocupar as mãos, ocupar a cabeça, não pensar tanto nas preocupações da vida e curtir, curtir, fazer amizades, curtir com esse grupo grande de pessoas que estão no mesmo interesse de manter viva a chama da vida, né? A gente gosta de vir, fica esperando o horário de vir para cá, eu acho muito bom.